Mano Menezes, no Corinthians, foram 5 jogos e 4 derrotas, 3 gols feitos e 8 gols sofridos. Antônio Oliveira, no Corinthians, 2 jogos, 2 vitórias, 6 gols feitos, 1 gol sofrido. Tá certo? Pra cravar que o Corinthians acertou quando resolveu trazer Antônio Oliveira, já dá pra considerar Henry Kane como o pé frio da história. O Bahia pode ficar sem nenhum título pela primeira vez desde 2012. Supercopa, vice-campeão. Na Bundesliga está como segundo colocado, o Bahia Leverkusen é o primeiro. Na Copa da Alemanha já foi eliminado e fora da... fora de que, mano? E já perdeu o primeiro jogo das oitavas de final da Champions. E aí o que você acha do Henry Kane? Ele vai ganhar algum título? Esse ano, não sei, tem dois ainda em disputa. Vai levar algum ou vai passar até o final do contrato sem ganhar título? Pelo amor de Deus. Queila Mbappé, de 25 anos, marcou a mesma quantidade de gols na Liga dos Campeões que Mohamed Salah e DJ Drogba, Cristiano Ronaldo, 140 gols e Lionel Messi, 129 gols. Cristiano Ronaldo chega a 1.000 gols por clubes nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, ao entrar em campo pelo Alnace contra o Alferrar pela Champions League da Ásia. O português chegou a 1.000 gols por clubes em sua vida, né, pessoal? Eita, é muito jogo, né? 1.000 gols, pelo amor de Deus. Resultado da Liga Europa, jogos de ida, né? Aí, pessoal, já sabia cantar, né? Vamos lá. Foi a Nordeon, Roma 1. Agora é o Galô, meu Jesus. Galatasaray 3, Esparta Praga 2. Shakhtar Donetsk 2, Olimpíde de Marcelo também 2. Ocupião, Jesus Cristo. Youngboyz 1, Esporting 3. Vinfica 2, Toulouse 1. Mila 3, Reines 0. Lens 0, Freiburg 0. Braga 2, Garabag 4. Mas o Braga tá ruim, tá? Ele perdeu pro Garabag, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, o que vocês acham? Quem vai pras oitavas de final, né? De disputar as oitavas de final, né? Esses oito aqui, que quem classificar... O Galo. Quem classifica, passa dessa fase aqui, né? É que é como se fosse o 16 alvo. 16 alvo, mas só que sendo só oito, né? É pra ter feito o 16 também, né? Mas só é oito. É como se fosse o 16 alvo. Aí sim. Aí os oito, quem passar, vai enfrentar os oito primeiros classificados de cada grupo, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. E me siga para mais vídeos, né? Se você... Mas só siga, pessoal, se você gostou, né? Do vídeo. Se você gosta, assim, de eu aparecer nos vídeos. Se não, eu não gosto. Se não tinha nada que interessa. Você não... Não adianta seguir uma pessoa que se você não gosta. Ou se você não gosta do assunto, né? Jogos dos pre-off da Conferência League Jogos de Irã Estugrais 4 Eslová-Bratislava 1 União SC 2 Frankfurt 2 Olympiacos 1 Ferekenvara 0 Moldes 3 Lege Varsóvia 2 Servete 0 Ludogorist 0 Real Bet 0 Dinamo Zagreb 1 Ajax 2 Monoglit 2 Maccabili Raifa 1 Quente 0 Esses foram os resultados da Conferência League Como se fosse o 16 alvo, como tinha de primeira, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha E me siga para mais vídeos Maior sequência de vitória na história do futebol em jogos oficiais, né? Denil, o primeiro, em Denil Santi, né? 27 jogos em 2016 É um time da... País de Galen Time do Baylor, né? Ajax 26 jogos em 1971 e 1972 Ajax 25 jogos em 1955 Não, 95, né? Ajax 25 jogos em 1995 O Curitiba também entra nessa lista, né? Ficou 24 jogos Maior em sequência de vitória, né? Quer dizer, o Curitiba conseguiu 24 vitórias em 2011 24 vitórias em seguida É, tá bom, né? O Curitiba nesse tempo, né? Se for o ano que o Curitiba foi a final da Copa do Brasil, né? Não foi? Parece que foi contra o Vasco Foi o último ano que ele... Eu acho que ele foi a final, o Curitiba, né? O Bayern de Munique fez 23 jogos, né? Mas 23 vitórias, né? Em 2020 O Real Madrid 22 jogos em 2014 Manchester City 21 jogos em 2020 e 21 Na temporada, né? 2020 e 21 Que é uma temporada só E o Al-Ilau Ficou 21 jogos também, né? Na temporada 23 e 24, né? E o Ranger foi 20 jogos 20 jogos em 2013, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha E me siga para mais vídeos, né? Os 10 clubes que mais... Mais valiosos do Brasil, né? Flamengo com 4,516 bilhões Segundo o Palmeiras com 3 bilhões 573 bilhões, né? Em terceiro o Corinthians com 3 bilhões e 700 milhões Eu acho que deve ser... 3 bilhões, né? Os 71 milhões deve ser, né? Em quarto o Atlético Mineiro com 2 bilhões e 953 milhões, né? Em quinto o São Paulo com 2,214 milhões E em sexto o Internacional com 2,124 bilhões bilhões, né? Em sétimo o Atlético Paranaense com 209 bilhões de reais, né? Em o oitavo o Fluminense com 1 bilhão, 449 bilhões, né? O Bragantino com 1,187 bilhões de reais E em décimo o santo com 1,184 bilhões de reais E aí, pessoal, você traz para algum clube? Ah, que tem, não? Para mim, o Palmeiras, né? Um dos clubes que mais rico do Brasil, né? O que vocês acham desses números, pessoal? Invicto, Paulista, Série A1 Palmeiras, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates Paulistão, Série A2 São José, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates Ferroviária, 8 jogos, 3 vitórias e 5 empates Paulistão, Série A3 São Bernardo, 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates Marília, 6 jogos, 1 vitórias e 5 empates No Paulistão, Série A4 O São Carlense tem 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate O Aldax, 4 jogos, 2 vitórias e 3 empates O Taguari e Tinga, em 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates E aí, pessoal, o que vocês acham? Quer dizer, na Série A1 já tem 6 jogos, né? 6 jogos Na Série A2 tem 8 jogos Na Série A3, 6 jogos E na Série A4, 4 jogos Quer dizer, como se fosse a 4ª divisão Já são no total de 4 rodadas Já passou até o momento Na Série A1, só tem o Palmeiras Na Série A2, tem o São José e a Ferroviária No Paulistão, na Série A3, tem o São Bernardo e o Marília Na Série A4, tem o São Carlense, o Aldax e o Taguari Tinga Então, invicto Vamos ver até onde esses invictos vão continuar Então, acho que o Palmeiras pode até ser campeão invicto Não sei, né? Não, poder pode, só não sei se vai ser Ou se algum desses times que eu falei Que estão invictos Até agora Hoje é 16 de... 16 de fevereiro Vamos ver Até em que rodado vão estar invictos Membro importante da primeira grande geração da Croácia Terceira colocada na Copa de 1998 Robert Jarni Foi demitido nesta quinta-feira 15 Do cargo de técnico da seleção croata Sub-17 Por um motivo inusitado Em entrevista recente O ex-jogador disse que O Real Bet da Espanha Clube pelo qual atuou entre 1995 e 1998 Era favorito no confronto Diante do Dinamo Zagreb Pela Conferência Liga E que torceria pela equipe espanhola No caso do Real Bet Suas falas foram consideradas inadmissíveis Pela confederação local O técnico da Croácia é demitido por ter dito Que torceria contra o clube do país E aí pessoal, o que vocês acham desse técnico Do técnico da Federação Croata Por ter feito isso Ter demitido o técnico por causa Só porque ele disse que ia torcer para o Real Bet No confronto De ontem dia 15 Era o jogo entre Real Bet e Dinamo Zagreb E o Dinamo Zagreb ganhou de 1 a 0 Mas ele disse que torceria pelo Real Bet Porque ele jogou entre 1995 e 1928 Ele achava que o Real Bet era o favorito Para vencer esse jogo Mas no caso não foi Quem ganhou Quem venceu foi o Dinamo Zagreb Clube da Croácia Qual paulista começou o melhor No campeonato paulista em 2024 Palmeiras, Santos, São Paulo ou Corinthians Quem está melhor até o momento pessoal Quem foi melhor? Chevo Xenco com 761 jogos e 370 gols Ou Adriano com 427 jogos e 202 gols Quem foi o melhor pessoal na sua opinião? Conheça um pouco do clube de Itapipoca Fundado em 2012 Não, 20 de 12 de 1993 Melhores campanha campeão cearense em série B De 2002 e em 2013 O Itapipoca já disputou o campeonato cearense A primeira divisão, claro Há um tempo já também Já disputou a terceira divisão Quando era a terceira divisão antiga 32 equipe Já faz tempo que o Itapipoca não disputa a série A do campeonato cearense Nem divisão, nem tipo Série C ou Série B do campeonato brasileiro É competições nacional Se você gostou de Itapipoca, curta, comenta e compartilha E me siga para mais vídeos O torcedor do Everton Chamado Joey Baswissing De 26 anos Foi banido do futebol Por 3 anos Fechado criminalmente E punido Com mais uma multa De 500 libras 3,1 mil reais Foi inusitado Não foi um insulto Dos torcedores Do Liverpool Abuso racista Por Foro racista Direcionada A Salah No clássico Disputado Em outubro Do ano passado Torcedor do Everton Chamado Joey Baswissing De 26 anos Foi banido do futebol Por 3 anos Fechado Criminalmente E punido Com mais uma multa De 500 libras 3,1 mil reais Por insultos A torcedores Do Liverpool Abuso racista Direcionado A Salah No clássico De disputa Em outubro Do ano passado Resultado Do campeonato mineiro Quinta rodada Poço Alegria 1,Democrata 0 Atlético Mineiro 1,Tombense também 1 Uberlândia 1 Itaberito 2 Patrocinense 2 Ibatinga 1 Vila Nova 1 Atlético 4 Cruzeiro Clássico Mineiro Cruzeiro 0 América 2 O Cruzeiro ganhou Do Atlético Mineiro Lá no Mineirão Ou na casa do Na MRV Na casa do Atlético Aí o América Ganhou de 2 a 0 Do Cruzeiro E aí pessoal Qual clube você gosta Do campeonato mineiro? Eu gosto do América Não sei se o América Jogou com a tua Atlético Depois eu vou Dar um olhado Resultado Do campeonato Carioca Oitava rodada Que começou Dia 14 do 2 Com Sampaio Correa 2 Madureira 1 Primeira vitória Do Sampaio Correa A primeira vez Que o Sampaio Correa Disputa O campeonato Carioca Hoje Dia 14 do 2 Sampaio Correa 2 Madureira 1 Você pode olhar Os outros resultados Do campeonato Carioca Da primeira divisão Ele não tinha ganhado O primeiro time Que ganhou também Foi de Madureira Volta Redonda 0 Botafogo 3 Fluminense 0 Vasco 0 Dia 15 do 2 Nova Iguaçu 1 Boa Vista 1 Portuguesa 1 Aldax 0 Bangu 0 Flamengo 3 Pessoal O que é que está Acontecendo com o Vasco Não é porque o time Do Vasco é ruim Mas por que o Vasco Não está conseguindo Vencer o clássico Então é um negócio Porque o Vasco Não quer que o Vasco O classifique Por causa disso Por causa daquilo Ela impactou Com o Vasco Com o Fluminense E aí se gostou do vídeo Curta, comenta Compartilha Me siga Para mais vídeos Jogo dessa Jogos Da 25ª Rodada Do campeonato Italiano Tem Torino E Leite Internacional E Sardinitana Nápoles E Gênua Veruna E Juventus Atalanta E Sassuolo A Lazio Contra o Bolonia O Empoli Contra a Fiorentina A Udinese Contra o Cagliari Frosinone Contra o Roma E o Monza Contra o Mila E aí Para quem Para quem vai jogar Tem bastante jogo Veruna Veruna E Juventus Hoje Hoje não É amanhã Escuta o que Diego Costa Falou Na coletiva Do Grêmio Se eu Fizer Mais gol Que o Soares Terão que Me pagar Mais Você concorda Pessoal Vocês acham O Diego Costa Fazer mais gol Do que o Diego Do que o Luiz Soares Quando jogou No Grêmio Aí o Diego O Diego Costa O que é que vocês acham Vai ou não vai Marcelo Na carreira Marcou Que Jogou 546 jogos E marcou 38 gols Né pessoal Muitos Gol Passou uma temporada Bastante Jogou Bastante jogos No Real Madrid Claro Ele não vai jogar O tanto jogo Que ele jogou No Real Madrid Ele não vai jogar No Fluminense Né Ou em outro clube Porque já está chegando Quase no final Da carreira Mas o que é que vocês acham Do Marcelo Será Vai fazer uma boa Campanha Na temporada Pelo Fluminense O que é que vocês acham Do Marcelo Qual a melhor Contratação Do Bahia Para 2024 São eles Everton Ribeiro Jean Lucas Santiago Arias Cuesta Caio Ou Caio Alexandre Qual é E quem será Que virá Ainda Para compor O clube Do Bahia Se gostou Do vídeo Curta Comente Compartilhe Me siga Para mais vídeos